Olá, esse é o portal tvprefeito.com. Eu sou Carlos Martins e você vai conferir as principais notícias desta quinta-feira, dia 7 de julho. O Brasil tem 106 casos confirmados de varíola dos macacos, segundo o levantamento do Ministério da Saúde. A maioria, de 75, foi registrada em São Paulo. Em seguida está o Rio de Janeiro com 20 casos. Em Minas Gerais foram 3 casos da doença. No Ceará, no Paraná e no Rio Grande do Sul, foram dois registros em cada estado. Há também confirmação de infecção pelo vírus no Distrito Federal e no Rio Grande do Norte, com um caso cada. O órgão destacou que segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contatos dos pacientes. Isso é feito por meio da sala de situação e de centro de informações estratégicas em vigilância em saúde. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do GAECO, realizou nesta quinta-feira a Operação Inimigo Íntimo. O objetivo foi cumprir mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra dois policiais lotados na 64ª DP de São João de Meriti e um terceiro agente, todos acusados de extorque criminosos em ações policiais. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de São João de Meriti. Até o momento, Rubens José de Souza Neto, o Neto, e Carlos Alisson Ramos da Silva, conhecido como Alisson, foram presos. André Luiz Ramos, vulgo André Chupeta, também foi um dos alvos desta operação. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que obriga os postos a exibir os preços dos combustíveis antes e depois da lei que impôs teto de 17% no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O decreto foi publicado na edição desta quinta-feira, dia 7, no Diário Oficial da União. De acordo o contexto, a finalidade da medida é permitir que os consumidores possam comparar os valores cobrados antes e depois da imposição do teto. Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, que ascendeu ao poder por meio de uma imagem de bufão, com os cabelos desorganizados e gravatas tortas, renunciou nesta quinta-feira, dia 7. Em meio a uma avalanche de crises e abandonado por aliados, ele indicou que permanecerá no cargo até que um novo líder do Partido Conservador seja escolhido, o que deve acontecer nos próximos meses, ainda que o movimento seja rechaçado pela oposição trabalhista e por alguns membros de sua legenda. Essas e outras notícias vocês encontram acessando o nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter e no Instagram. Uma ótima noite de quinta-feira e até a próxima!